O vento, gestos de prata, da flor sem tempo É dela o mundo, é a certeza de viver Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz Olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz Olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz Olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz O teu fado é ser feliz Só tu decides Quando choras ou rires O teu fado é ser feliz O teu fado é ser feliz És tu e mais ninguém Quem diz O teu fado é ser feliz O teu fado é ser feliz És tu e mais ninguém